Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui ensinando como você passar o arquivo MIDI você que tem um MIDI que quer reproduzir no teclado Casio 6250 então é bem simples aqui, você passou, você sabe que o teclado você tem que formatar ele esse cartão de memória tem que formatar no pendrive, ele vai criar uma pasta music data, e aí essa pasta você vai lá no computador, bota os MIDI dentro dessa pasta não pode ser normal, tem que ser dentro da pasta e aí você traz, eu já passei aqui dentro da pastinha geralmente você sabe fazer essa formatação, se não souber eu tenho no meu canal também um vídeo ensinando como formatar o cartão de memória é importante, esse cartão de memória é aquele de 4GB, ele não é aquele que tem outro cartãozinho aqui eu não sei, não cheguei a testar, mas pelo que eu sei, talvez pode ser que não funcione e outra que assim, superior a 4GB também não vai funcionar eu estou falando que eu fiz teste em outros teclados e eles eram bem, geralmente não aceitavam cartão com mais GB eu não testei com mais para poder falar, mas eu acredito que se tiver um cartão mais atual de agora e tentar colocar com mais GB, provavelmente não vai funcionar, só para você saber essa questão então é bom pegar um, esse aqui é o original que vem junto, então legal mas enfim, vamos lá, coloquei ele aqui dentro, coloquei ali, a gente espera até ele carregar aqui aperta esse botãozinho aqui, card, aí ele está ali, ele está reconhecendo você aguarda um pouquinho, aí pronto, ele estava em load aqui, agora ele já passou aqui está aparecendo a música do Baitaca, fundo da grota, já apareceu o midi aqui aí é só apertar no Start-Stop se é trocado de música, você vem no mais e menos eu vou botar no menos aqui para voltar, vai ter que esperar um pouquinho ele carrega outro midi, e aí você reproduz o outro também e assim que sucessivamente, você vai passando para outras músicas e ele funciona, ele roda direto do cartão eu não sei se dá para passar para a memória do teclado não testei a fazer essa função, mas enfim, também se ele roda direto do cartão melhor ainda, você pode passar direto ali, é bem tranquilo botei outra música aqui então é assim, é bem simples lembrando que a gente tem midis para venda, se você precisar, pode comprar com a gente midis, pacotes de midi, ritmos para o teclado Cássio várias opções aí, qualquer coisa é entrar em contato com o WhatsApp que a gente sempre deixa aí na descrição do vídeo e a gente vai conversando ok gente?